A cada 10 segundos, mais ou menos, a gente tem uma célula nossa que ela se muta, uma celulazinha que ela vira câncer, a cada 10 segundos. E existe uma proteção perfeita em cada célula que é para reparar esse dano. Então o câncer de mama, como qualquer outro câncer, ele vem de uma falta de proteção daquele guardião celular. Então onde a pessoa tem aquela mutação e não dá tempo de ser reparado aquele dano pela própria célula e ela começa a se dividir de forma anárquica. Essa divisão exagerada, começa a ser muito desordenada, ela é o famoso câncer. Em 10 anos, o número de casos diagnosticados com câncer de mama aumentou 45%. Esse valor tem sido incrementado por vários motivos. E principalmente pelo motivo do diagnóstico, feito em maior escala, e da expectativa de vida ter aumentado também. Sabe-se que uma mulher, quanto mais velha ela for, a chance dela de ter um câncer induzido pelo hormônio é maior. Hoje, este tipo da doença é o segundo mais comum no mundo inteiro. É responsável por cerca de 22% das ocorrências de câncer. No Brasil, é o câncer que mais mata mulheres e provoca por ano cerca de 450 mil mortes no mundo inteiro. A boa notícia é que o índice de cura também tem aumentado. Se o tumor for descoberto com menos de um centímetro, as chances chegam a 95%. Apesar da boa taxa de recuperação, muitos casos só são descobertos no estágio avançado da doença. Por isso, os exames preventivos são tão importantes. É um nódulo de mama, um carocinho de mama, uma bolinha na mama diferente, é passível de investigação. A descoberta precoce do câncer pode ser feita por meio da mamografia. No ano passado, o governo investiu 92 milhões de reais, o que representou mais de 4 milhões de mamografias realizadas pelo SUS. O rastreamento do câncer hoje se inicia com 40 anos. Uma mulher com 35 anos deve ter um exame de base já e a partir de 40 anos de idade, um exame por ano. Esse é o rastreio que a gente pede para a paciente ter. Se ela tem uma história familiar, a irmã dela teve câncer de mama antes da menopausa, ou seja, com uns 40 anos de idade, ela deve começar esse rastreamento, começar a fazer mamografia, que é o que faz rastreamento, a partir dos 30 anos. Mamografia reduz em mais ou menos 30% a mortalidade por câncer de mama. Fatores como menstruação precoce ou tardia, alcoolismo e tabagismo podem potencializar o aparecimento do câncer. Alguns cuidados extras com a saúde são indispensáveis para ficar longe desse mal. Evitar a obesidade após a menopausa é um deles, mas o principal é ter hábitos de vidas saudáveis e praticar atividades físicas. Segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, andar uma hora por dia, por exemplo, reduz em 14% as chances de se desenvolver o câncer de mama. O estudo foi realizado com 73 mil mulheres entre 50 e 74 anos de idade. O fato de a paciente procurar atenção, cuidado, investigação, uma vez por ano pelo menos, com o ginecologista ou com o médico da família, gabaritado para isso, eu acho que serve para descobrir a doença cedo e para ter uma chance de cura absoluta também. Música